Hoje é demorado o dia da terra, o dia da terra e olha a gente separou uma notícia para a hora da boa notícia muito animadora, apesar de todo o caos, de todo o transtorno, de todo o mal dessa pandemia algumas coisas acontecem de bom por causa dela também, a gente tem mostrado aqui diariamente praticamente aqui no programa, algumas ações de solidariedade, ações artísticas, de doações, enfim, inúmeros segmentos devido justamente a pandemia que vem acontecendo, coisas que mudaram, hábitos que mudaram, pontos de vista que vem mudando e olha que interessante, essa notícia que a gente trouxe aqui comemorando o dia da terra A pandemia do novo coronavírus reduzirá emissões de carbono em até 6%, sai um estudo que está comprovando isso as emissões globais de carbono devem cair 6% neste ano justamente por conta da pandemia do coronavírus aponta um estudo da Organização Meteorológica Mundial o secretário-geral da entidade, ele disse que as notícias de curto prazo são boas para o meio ambiente mas que isso não será o suficiente para fazer o mundo cumprir as metas do acordo de Paris elaborado aí no ano de 2015, essa crise tem um impacto nas emissões de gases de efeito estufa disse o diretor durante a coletiva de imprensa que ele deu virtualmente estimamos que haverá uma queda de 6% das emissões de carbono este ano devido a falta de emissões nos transportes, na indústria e na produção de energia completou ele aqui a reportagem então olha, a gente sabe de todo o mal que vem causando a pandemia mas algumas coisas vêm acontecendo que a gente considera que é muito relevante 6% é um número alto em relação ao normal, que não deveria ser normal mas que está caminhando para isso, Neto Pois é, está aí, uma boa notícia para nós, uma boa notícia diante de tantas coisas que estão acontecendo a gente procura frisar coisas boas também, a hora da boa notícia a gente procura frisar coisas boas do mundo a gente procura frisar coisas boas também e a gente procura frisar coisas boas também a gente procura frisar coisas boas, mas uma boa notícia